BMC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia investidor, muito bom dia investidora, eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Primarket, aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo, muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira, dia 5 de janeiro, e a quarta-feira começa com os investidores analisando os dois primeiros dias do ano, dois pregões, duas quedas, e a bolsa acumulando queda de 1,25% nesse comecinho de 2022. O quadro fiscal segue preocupando com o aumento da pressão de servidores públicos por reajustes e manobras do governo para não compensar a desoneração da folha de pagamento. Segundo estudos do Instituto Fiscal Independente do Senado, se o governo resolver dar um aumento de 1% para todos os servidores, vão ser cerca de R$ 4 bilhões a mais de gastos todos os anos. E aí se o reajuste for um pouquinho maior, cerca dos 5% que foram prometidos um tempo atrás pelo governo, o impacto pode chegar até R$ 20 bilhões por ano aos cofres públicos. E aí todo esse cenário faz com que os investidores calculem os reflexos e os impactos que o risco fiscal pode ter na economia e também nos investimentos. O medo é que o descontrole não tenha sido resolvido com a PEC dos precatórios lá no ano passado e continue sendo uma sombra também nesse ano de 2020, 22. Esse ano, inclusive, que já promete ser de bastante volatilidade justamente por causa do cenário eleitoral. Hoje também o foco se volta para os Estados Unidos. Vai ser divulgada mais tarde a ata da última reunião do FONC. E os investidores buscam sinais do rumo da política monetária americana, além, claro, de pistas sobre os próximos passos dos juros por lá. O aguardo pela ata e o cenário doméstico fizeram preço nos ativos. Os títulos do Tesouro viram as taxas subirem. Os prefixados foram negociados a mais de 11% e os títulos IPCA+, com prêmios acima dos 5%. E aí os juros longos também sofreram impacto e mexeram com a precificação de várias ações na Bolsa. Isso contribuiu, claro, para mais um dia de queda, como a gente bem comentou. Vamos dar uma olhadinha nos números? A Bolsa fechando em baixa de 0,39% aos 103.514 pontos. Entre as maiores altas a gente vê aqui, CSN Mineração fechando em alta de 7,09%. O destaque da Bolsa, Itaú subindo 2,84%, Clabin e Suzano, papel e celulose subindo 2,55% e 2,18%. Os investidores naquela aversão ao risco buscando ativos um pouco mais seguros. A gente vê aqui as empresas mais dolarizadas, como Clabin e Suzano, exportadoras, para dar um pouquinho mais de proteção a esse cenário muito volátil, esse cenário que tem bastante movimentação. E aí nas maiores baixas, como a gente falou, questão dos juros mais longos tendo problemas ali, aumentando. Isso faz com que empresas de tecnologia, varejistas também, acabem tendo oscilações para baixo. O Banco Inter, olha só, fechou numa queda de 13,68%. Pets fechou numa queda de 8,91%. Banco Pan caiu 7,82% e a Local Web 6,75%. A gente vê uma penalização maior nesses setores. A gente falou da Pets, a Pets inclusive soltou um comunicado ao mercado informando que desconhece o motivo de movimentações atípicas nas ações nas últimas semanas. Desde o dia 9 de dezembro, as ações da varejista já caíram cerca de 30%. A empresa disse que não houve nenhum fato relevante que não tenha sido comunicado ao mercado. Atribui as oscilações a essa grande volatilidade do mercado acionário brasileiro, que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, e que tem o compromisso de informar qualquer movimento que possa influenciar na cotação dos seus ativos. Ou seja, a Pets viu que estava tendo uma oscilação, foi questionada pela CVM, pela B3, e aí soltou um comunicado ao mercado falando que não tem nenhum motivo aparente, a não ser movimentação normal de mercado, a não ser compra e venda, mais venda dos seus ativos pelos investidores. A gente tem informação também sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro fez um post agora cedo nas suas redes sociais dizendo que vai ter alta do hospital. O presidente Bolsonaro estava internado desde segunda-feira no Hospital Vila Nova Star com uma obstrução intestinal, e o médico dele, que estava em férias, voltou ao Brasil ontem para fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, para conversar, para ver os exames, e aí descartou a necessidade de fazer qualquer tipo de cirurgia, mas o presidente vai seguir sendo acompanhado pelo médico, mas informou agora cedo que vai ter alta do hospital. O presidente Jair Bolsonaro vai poder seguir aí com os seus compromissos, claro, descansando bastante por causa de todo esse quadro ainda no abdômen. E agora o Marcos Saravalli, olha só, traz o tom do mercado nessa quarta-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Fala pessoal, muito bom dia, acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de quarta-feira. As bolsas lá fora, com um tom bastante sinalizando cautela nessa abertura. Lembrando que a gente tem alguns dados importantes, o dado mais importante da semana fica para sexta-feira, que é o dado de emprego lá nos Estados Unidos, mas hoje a gente já tem, de certa forma, uma prévia do que deve ser sexta-feira com os dados do setor privado. E também a gente tem a ata do Banco Central Americano, referente à última reunião, que é muito importante. Mais importante é sinalizar que o mercado já vem precificando, uma chance muito grande de começar a aumento de juros por lá, já nesse primeiro trimestre, talvez. Uma chance muito grande nesse primeiro semestre, o mercado antecipando principalmente juros. E com isso também fortalecendo o dólar, na verdade, levando uma desvalorização de diversas moedas e também da nossa por aqui. O nosso dólar se mantém no patamar próximo de R$5,70. Inclusive, as projeções na média dos economistas, poucos, a minoria acredita realmente em um real se valorizando ao longo do ano, perto de R$5,40, R$5,30, mas a maioria acreditando num patamar se mantendo próximo de R$5,70, R$5,80. E alguns até acreditando que possa buscar R$6,00 ou até acima em algum momento. Por aqui a gente tem poucos indicadores, alguns dos setores da indústria, mas a gente tem dois dias do ano já e dois dias negativos por aqui, enquanto lá fora a gente vê alguns índices batendo novos recordes. Então a gente continua com uma preocupação muito grande em relação à nossa situação fiscal, principalmente nesse ano de eleição. Então o mercado ainda com muita incerteza nesse ano eleitoral e trazendo preocupações para todos os indicadores, mas principalmente para a Bolsa. Tá bom, pessoal? Vamos acompanhar aqui. A gente continua vendo uma Bolsa bastante descontada. Mas ao mesmo tempo, acho que talvez aqueles setores com menor ligação à economia local tenham apresentado boa performance e com destaque para as commodities, como a gente tem visto já nesses dois primeiros dias do ano. Tá bom? Tenham todos um ótimo dia. Já já a gente volta para o próximo vídeo, o nosso gráfico do dia. Até mais. Valeu, Marco. O mercado de carros eletrificados aqui no Brasil cresceu 77% no ano passado. Foram 34.990 veículos desse tipo vendidos por aqui. Sendo que 2.850 carros são totalmente elétricos. Somente em dezembro foram vendidas 4.545 unidades, seja elétrico, híbrido, entre outros tipos de eletrificação. E dezembro foi o mês que mais vendeu carros elétricos desde 2012. Mesmo assim, o número de eletrificados vendidos equivale a apenas 2,3% do total de automóveis comercializados aqui no Brasil. E esses dados são da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Vamos então aos destaques internacionais. A China multou várias das maiores gigantes de tecnologia do país por violarem leis antitruste. Segundo o Pequim, elas falharam em comunicar aquisições e acordos de investimento de forma apropriada. O principal órgão regulador do mercado chinês identificou violações da legislação em mais de uma dezena de transações, envolvendo as empresas Tencent Holdings, Alibaba Group, JD.com e a Bilibili. Para cada irregularidade, as empresas devem pagar mais de 78 mil dólares. Para cada irregularidade. E as punições, elas vêm um dia depois da China aprovar novas regulações para a cibersegurança e uso de algoritmos pela indústria de tecnologia chinesa. Com isso, as ações de tecnologia lá na Ásia chegaram a recuar até 11% no mercado e, claro, isso mexeu com as bolsas lá na Ásia. Olha só, na China continental, o Xangai composto recuou 1,02% e o índice Hanseng, aqui ó, opa, aqui, Hanseng, lá em Hong Kong, recuou aí 1,64%, justamente por conta dessas questões aí das empresas de tecnologia fazendo despencar os índices por lá. Só contrariando a tendência, a gente viu o Japão que está subindo, subiu 0,10% nessa quarta-feira, o índice japonês, toando um pouco aqui de todo esse cenário asiático, mas as empresas de tecnologia tiveram bastante impacto aí nos pregões asiáticos. E na Europa foram divulgados os dados do PMI de serviços da Alemanha. O número recuou a 48,7 pontos em dezembro, ante 52,7 na leitura anterior. Olha só, saiu de 52,7, foi para 48,7. Mesmo assim, o número ficou um pouco acima das expectativas, os analistas acreditavam que esse número recuaria um pouco mais lá na Alemanha. Já o PMI composto, ele recuou de 52,2 para 49,9 nesse mesmo período. A gente lembra que quando está abaixo de 50, significa uma retração na economia, uma retração na produção de produtos manufaturados ou de serviços, no caso do PMI composto que compõe indústria e serviços. Está abaixo de 50, retração, acima de 50, expansão. Também saíram os dados na zona do euro. O PMI de serviços caiu de 55,9 para 53,1 pontos. O PMI composto também recuou, saiu de 55,4 para 53,3. Dos dados da zona do euro, todos eles também ficaram abaixo das estimativas dos analistas. Porém, ficando acima de 50, mostra aí uma certa expansão nas atividades por lá. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas na Europa nesse momento. As bolsas europeias operando no patamar positivo. DAX na Alemanha subindo 0,83. CAC na França subindo 0,55. FUTs no Reino Unido subindo 0,3%. E o índice Eurostox subindo 0,61%. Vamos também ter informação lá nos Estados Unidos, porque a Qualcomm informou que trabalha com a Microsoft para fazer chips personalizados, que podem controlar os óculos de realidade aumentada para serem usados aí nesses aplicativos de metaverso. As empresas vão trabalhar para combinar chips personalizados com o software de que os desenvolvedores precisam para criar esses mundos virtuais. A Microsoft diz que o objetivo é inspirar e capacitar outros a trabalharem coletivamente para desenvolver esse futuro do metaverso. As empresas se juntando aí para fazer uma série de modificações, né, e incrementos no metaverso, que já está bastante avançada, inclusive, essa discussão. Lá nos Estados Unidos também, além da ata do Fed, que a gente já comentou um pouco mais cedo, tem dados importantes para saírem. Agora cedo sai o relatório ADP de empregos de dezembro e também o PMI de serviços. E isso a gente sabe que, claro, pode sim mexer com as bolsas. E então lá nos Estados Unidos, só o Dow Jones está subindo. O futuro do Dow Jones sobe 0,02% nesse momento, mas o futuro do S&P cai 0,04% e o futuro da Nasdaq cai 0,3%. A gente está vendo essa questão dos juros mexerem bastante, essa questão dos juros mexer bastante com as empresas de tecnologia. Bom, e a gente falando em S&P, o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia, né, com uma análise sobre as principais empresas e o peso delas no S&P, conta para a gente, Marcos Saravalli. Bom dia, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, é uma pergunta que a gente recebe bastante. É a contribuição das 10 maiores empresas do S&P 500. Lembrando, S&P 500 são 500 empresas, só que 10 das maiores representam mais de 30% do índice. é uma concentração, talvez a maior concentração da história recente do índice. Então, realmente, em 2021, essas empresas contribuíram também para se valorizar, isso, inclusive, na contramão ali do próprio Nasdaq, reconhecidamente o índice de imagem de tecnologia. Mas o S&P 500, com essa concentração e com a valorização dessas ações grandes, tem apresentado um ótimo desempenho. Então, de novo, reforçando, as 10 maiores empresas do S&P 500 representam mais de 30% do próprio índice dessa concentração muito grande em poucas companhias. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marcos Saravalli. Daqui a pouquinho você volta no BMC News com todas as suas análises, todas as suas perspectivas aqui para o dia de hoje, para as empresas também. Vamos aos destaques corporativos? A Oi convocou uma Assembleia de Acionistas para analisar a proposta de incorporação da sua subsidiária Oi Móvel. Essa incorporação está prevista no plano de recuperação judicial. Segundo a empresa, o movimento será uma reorganização societária para otimizar as operações e melhorar os resultados, além de dar mais eficiência para a estrutura da empresa. Essa Assembleia vai ser no próximo dia 27 de janeiro. O Melius firmou parceria com a Mastercard para oferecer seus cartões de crédito e conta também. Segundo o comunicado, a Aliança coloca o Brasil como um dos principais países a oferecer o cartão sem a tarja magnética, o que reduz fraudes e também custos de emissão do cartão de crédito. O Melius diz que em menos de dois meses a lista de espera para esse novo cartão de crédito já superou 500 mil inscritos. E o Banco de Investimentos BR Partners prepara uma oferta subsequente de ações. O follow-on pode movimentar 5 milhões de reais. Segundo o Broadcast, mais do que a necessidade de captar recursos para a empresa, a operação é, sim, para resolver um problema de liquidez dos papéis do banco na B3. As ações da BR Partners só podem ser negociadas por investidores qualificados. E a nova estatal criada pelo governo para permitir a privatização da Eletrobras já está ativa desde ontem. A empresa brasileira de energia nuclear e binacional vai fazer a gestão de empresas e dar andamento nas políticas públicas. A estatal, ela está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Segundo a empresa, o objetivo é que a privatização da Eletrobras ocorra sem gerar gastos adicionais no orçamento fiscal e sem que haja interrupções nas atividades que, por lei, não podem ser privatizadas. E hoje acontece também a primeira audiência pública feita pelo BNDES sobre a capitalização da Eletrobras. A venda da empresa está enfrentando vários obstáculos, entre eles, ano eleitoral e também questionamentos do Tribunal de Contas da União. Vamos falar então agora com o Guga Almeida, receber o Guga que já está aqui com a gente para bater esse papo nessa quarta-feira. Muito bom dia, Guga Almeida, bem-vindo novamente aqui ao nosso BMC Primarket. Prazer falar contigo novamente. Grande, Felipe. Prazer é meu. Bom dia, pessoal. Espero poder contribuir hoje com a minha visão aqui do mercado. O mercado que não para de fazer voo de galinha. Ameaça subir, ameaça melhorar lá no nível de estruturas de correção, mas continua dentro daquela observação que tínhamos antes, que era o fato de, enquanto nós não tivermos aí uma expectativa mais positiva em relação à inflação, em relação a todas as questões que possam vir gerar mais inflação, problema na questão política, a gente não vai ver aí uma Bolsa se mantendo em patamares mais atrativos. o que nós vamos ver serão simplesmente repiques mesmo. Pois é, Guga, nos dois primeiros pregões do ano a gente viu a Bolsa começando com esse voo de galinha que você falou, esse respiro de baleia e depois cai. 100% dos pregões de 2022 a gente teve queda, tá certo, foram só dois, não vamos também criar alarde no pessoal. Mas o que o pessoal está perguntando aqui é o seguinte, e hoje, Guga, o que vai acontecer? Será que essa questão aí de cautela nos mercados, ata do Fed, essa possibilidade, questão de greve que está tendo bastante repercussão aqui no Brasil, greve de servidores, aumento para os servidores, risco fiscal, será que isso vai poder fazer com que a gente tenha o terceiro pregão de 2022 também no negativo? Você acha que isso pode acontecer? Você consegue ver isso nas projeções para hoje, Guga? Vamos ver, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente poder raciocinar juntos. Ontem nós tivemos aquele início do dia, eu até comentei aqui no pre-market o que eu estava entendendo como nível de preço interessante a ser pensado, eu estava imaginando que a gente pudesse chegar aqui até a região de 106.135 pontos, pelo menos. Acabou que o mercado acelera o seu movimento de queda, ele tem aqui um contexto ainda interessante para uma alta. Se nós pegarmos esta base de dados aqui, se nós formos entender essa queda que se teve e utilizarmos ela, que foi a queda de ontem na parte da manhã, das 10h25, até ao meio-dia basicamente. Se nós utilizarmos essa base de dados como a nossa referência, e essa marcação aqui, que foi na região de 50%, como o nosso critério intermediário, a gente tem aqui, se o mercado quiser de fato melhorar, se a gente tiver aqui um player que possa, ou uma leva de player que possa de fato estimular o mercado a ir às compras, porque a gente só vem falando para você, vem conversando aqui no pre-market e falando que nós temos claro um player que está vendendo, enquanto nós tivermos alta de juros, continua vendendo, mas não temos nenhum player claro que esteja comprando. E uma vez que nós não temos aqui um player claro que esteja comprando, que está estimulado, está convicto, está confiante, a gente não consegue ver o mercado entrar em uma tendência. A gente vê que nos momentos de extremo estresse que o mercado desvaloriza e vai para patamares mais baixos, o investidor estrangeiro utiliza daquele momento de oportunidade, que no curto prazo traz aí esse movimento de repique, porém no médio e longo prazo, principalmente com esse movimento de tapering que querendo ou não está se intensificando, a ata do FED vai trazer todo o olhar do mercado para esse ponto, para esse tema, eu fico um pouco apreensivo que se por um acaso esse ponto tiver que estopar a emergente, vai ter que estopar o Brasil e isso faria com que o movimento se intensificasse de queda e a gente pudesse buscar patamares que talvez estejam fora do radar da grande massa de analista. Se nós formos olhar os grandes movimentos do mercado, geralmente estão fora do radar da massa de analista. É um ou outro que de fato está olhando, está observando e está focado naquele cenário porque esses cenários mais extremistas eles não condizem com a realidade do momento. Então quando o mercado muda de patamar, ele se transforma, ele pega a grande massa do mercado de calça curta. Faz parte. dentro desse contexto, vamos lá, eu consigo enxergar aqui que um movimento positivo é para voltar ali a 106 mil pontos, no melhor do cenário 107 mil pontos. E aí precisaria de alguma coisa muito forte para jogar o mercado a 109 mil pontos novamente. Mas nota que a amplitude do movimento de alta é pequena, estou falando aqui de 2, 3, 5%. Isso no ambiente de bolsa, de valores, não é um upside que de fato impacte a carteira do investidor. Por quê? Porque a renda variável não é a grande parcela do investimento, do capital do investidor. É um pedaço do capital do investidor. E subir 3, 4, 5% numa carteira de renda, na posição de renda variável ali que está de 10% a 30%, que geralmente o pessoal coloca, faz as contas de quanto impacta mesmo percentualmente. 1,5%, o melhor dos cenários. Então, 1,5%, sendo que você tem garantido na renda fixa, num pré, algo em torno de 10%, será que vale nesse nível de preço você tomar esse risco? Então, você não consegue ter um estímulo para o mercado, para o investidor em renda variável hoje sair tomando posição se eu for olhar aqui para o Ibovesco. Obviamente que isso, se por um acaso nós tivermos um risco que corrija mais, caia para um patamar mais baixo, esse cenário, essas possibilidades, elas vão se moldando. E acaba que teremos players que vão ter se posicionado melhor. Vão estar mais estimulados porque a simetria vai ficar mais interessante. Eu continuo com aquela narrativa. As oportunidades elas são de curto prazo, elas são pontuais. A gente vai continuar vendo ainda a Bolsa nos movimentos de alta, sendo movimentos de voo de galinha, pelo menos por enquanto, mas conforme for passando o tempo, isso vai se transformando. Conforme for passando o tempo, todo esse cenário de estreia, de curto, médio e curto prazo, se nós formos olhar, a gente tem um cenário de um ano mais estressante. Ano eleitoral, todas essas questões a serem solucionadas em questões nesse tema fiscal, todo o reajuste salarial dos servidores. Isso pode dar ainda muito barulho. Isso pode não, vai dar muito barulho. Variantes do coronavírus, que agora já aparece uma outra variante, que já está impactando. Então, tem muita coisa para trazer volatilidade no mercado e pouco upside, de fato, para que a gente diga, olha, os players vão se manter na posição por um período maior de tempo. Então, a gente está passando aqui por mares tempestuosos no curto prazo, mas, havendo uma correção do mercado, na minha opinião, é janela de oportunidade para se comprar. Obviamente que correções, Felipe, não vão vir acompanhadas de boas notícias. Elas vão vir acompanhadas de uma sensação de tensão. E aí, a gente precisa ir avaliando para ir entendendo o que, de fato, está tendo de oportunidade. Mas, olhando aqui o mercado e o mercado está caminhando para um movimento de queda, novamente, o que eu consigo utilizar aqui como referência para que a gente possa entender é exatamente essa aqui. O movimento que eu... Os dados, para a gente analisar essa movimentação de alta que nós tivemos no dia 4 de janeiro, das 11h25 da manhã até o meio-dia e 50, certo? E o abandono dessa posição, desse movimento positivo, leva o mercado a vir a trabalhar aqui, 103.150 pontos, podendo chegar até mesmo nos 102.000 pontos. Então, o bom é que continuamos ainda, pelo menos no curto prazo, num contexto aqui acima dos 100.000 pontos, ainda trabalhando nos seis dígitos aqui no nosso governo. Ô, Guga, a gente fala sempre dos 100.000 pontos, né? E essa questão aí, será que vai passar lá para baixo? Será que vai chegar nos 99.000 pontos? E eu lembro que a gente conversa bastante no marketing sobre o efeito, talvez até psicológico, da inflação em um dígito só, na casa dos 9%, que vai acabar não ficando, né? 2021 vai ficar nos dois dígitos, 10%. Tem esse fator também ou é uma coisa mais racional quando você olha para os 100.000 pontos da Bolsa lá? É mais racional ou tem esse efeito psicológico? Puxa, perdeu os 100.000 pontos, pode ter um movimento até de mais queda, pode ter um movimento até um pouco mais vendedor, pode ter mais aversão ao risco, justamente por conta disso? Os dois, na verdade, né? Nós somos, nós, seres humanos, somos extremamente influenciáveis, né? A gente muda de opinião, nós somos impactados pelos nossos viés, nós somos no processo de tomada de decisão, somos impactados pelo nosso contexto, somos impactados pelas experiências que foram vividas, somos impactados pelas informações que estão ali disponíveis naquele momento, somos impactados pela aversão, a perda, a aversão, o arrependimento, é maluco, né? Porque tu tomar decisões de forma racional, por isso também da importância de tu ter um critério medindo e monitorando o fluxo e o comportamento do mercado, não somente os fundamentos, porque os fundamentos, eles trazem uma visão qualitativa das coisas, mas também os fundamentos mudam, a percepção do mercado e o futuro de cada vez mais pessoas que têm acesso a essas informações, criam um dinamismo, uma volatilidade maior, é uma dinâmica diferente do mercado. Mas, enfim, os 100 mil pontos, óbvio que ele tem uma barreira e um simbolismo emocional muito forte, né? Imagina quantas agências de notícias, eu diria que todas, iriam mostrar essa manchete Bolsa perde os 100 mil pontos, a Ibovespa perde os 100 mil pontos, imagina, isso seria manchete em todos os jornais, seria uma informação que iria para a grande massa e isso traria aquela sensação do tipo, opa, se perdeu, é ruim. Então, como também hoje é construído as narrativas para poder impactar o maior número de pessoas, gera também todo esse burburinho do mercado. Querendo ou não, os últimos seis meses ele trouxe uma sensação de traição para o mercado e para a cabeça do investimento da pessoa física. Por que uma sensação de traição? Porque tu tinha lá os investimentos sobre investimentos e aí cai todo o ecossistema falando de forma positiva, principalmente em relação ao segundo semestre de 2021 e o segundo semestre de 2021 foi completamente ao contrário do que aquilo que se falava durante o ano inteiro. Imagina, tu está lá com aquela informação na tua cabeça de que o mercado foi positivo, que a partir do segundo semestre de 2021 tudo seria melhor. E aí acaba que tudo começa a piorar. Então, a sensação de traição para as expectativas do investidor que abriu mão de investir em algum outro instrumento para poder se expor em Bolsa de Valores é muito grande. O fato de vir uma mensagem que perdeu 100 mil pontos acaba que comprova quase uma validação para a cabeça do investidor de que as coisas estão ruins. Então, são ruins. Então, é mais um porquê dele se sentir estimulado a vender e não comprar. Então, tu tem ali, a gente está onde todas as informações tudo estimula as pessoas a venderem e não a comprar. E, querendo ou não, nesses patamares de preço nós temos que estar com o olhar do tipo, poxa, será que vai entrar aqui um fluxo para comprar? Desde o ano passado, eu sou um cara que busca compras, eu não busco vendas. Apesar da minha narrativa do que o mercado está pesado, ele está em queda, eu não estou negociando, eu não negocio na ponta vendedora. Eu gero liquidez. para quê? Para quando tiver de fato um contexto para eu arremangar as mangas, como eu falo bastante aqui no pre-market, no pre-market, eu vou estar ali focado, concentrado para ver, olha, faz sentido comprar ou não? Não, não é para comprar, paciência, vou olhar num outro nível, num outro momento, ali mais na frente. Mas, eu sei exatamente o que eu estou procurando, o que eu estou buscando, aonde eu quero chegar, em cada janela de tempo da minha vida, pô, eu sei quanto eu queria fazer no segundo semestre, sei quanto eu fiz, sei quanto eu quero fazer no primeiro semestre de 2022, e aí vou ver quanto eu vou conseguir de fato evoluir nas janelas de oportunidade que o mercado vai trazer. Tomara que o mercado, se é para corrigir, tomara que corrija, e corrija bastante, porque quanto maior a correção, com certeza, vai ser o retorno depois. É isso aí, Guga. Maravilha, então, Guga. Valeu. Mais um dia juntos aí. Vamos ver o que que essa Bolsa nos reserva para essa quarta-feira. E a gente vai ficar acompanhando aqui todos os movimentos do mercado. E nos vemos novamente amanhã. Abraço para você, Guga. Valeu, valeu, pessoal. Um grande abraço. Bons negócios a todos. Valeu. Bons negócios, Guga. Bons negócios a todos os nossos telespectadores. Abraço para o Lucas Gomes, Sandro Figueiredo, a Roberta Dourada, o Fabiano Nassiuk. Chegaram cedinho aqui, o Rui Rangel, o Elcio Santos, o Cura, está por aqui também. E todo mundo que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de deixar o like aqui e também de se inscreverem no nosso canal. A gente está chegando já nos 40 mil inscritos. Está pertinho da nossa meta de comecinho de ano aí. E agora, 9 horas e 39 minutos, já estou preparando a minha orelha para ser puxada pela Paula Moraes. Muito bom dia, Paula Moraes. Bem-vinda aqui ao BMC Primarket. Obrigada. Obrigado por ficar esperando aí. Deixa eu tapar as orelhinhas aqui. Não, fica tranquilo, Felipe. Eu já nem falo mais nada. Eu acho que a gente pode mudar mesmo o horário do programa e é mais fácil resolver esse problema. Vamos focar na solução, não no problema. Obrigada, Felipe. Beijo para você. Está certo. Fica tranquilo aí, não vou puxar sua orelha. Vai lá, aproveita aí sua manhã para fazer, preparar tudo para o marketing mais tarde, depois você volta aqui. Está tudo bem. Está tudo bem. Bom dia, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.